Música Senhores, é simples assim, um anda e o outro obedece Para que essa ansiedade, essa angústia? 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 E de a OMS publicar a recomendação para que o remédio não seja utilizado? Música Existem muitas medidas, senadora, que nós podemos juntos discutir para a Covid, mas a gente precisa ter medidas estratégicas, não medidas reativas, políticas de apagar incêndio. Música 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 O ministro e os servidores do Ibama tiveram sigilos bancários e fiscais quebrados. Música 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 Música